E aí, pessoal, passando aqui só para fazer um adendo em relação ao meu vídeo ali do mapa do espectro político, tá? Então acho que vai ajudar a gente também a colocar mais uns pontos aqui, tá? Eu dei uma melhorada, eu esqueci de compartilhar com vocês, né? Espera aí. Galera, foi mal, eu não tenho traquejo para essas paradas. Aqui. Bom, acho que vocês estão vendo, beleza. Então, eu não tenho muito traquejo para essas coisas aqui, então, enfim, estou dando o meu melhor aqui. Espero que esteja valendo a pena o dinheiro que vocês estão gastando aqui nesse canal. Eu dei uma melhorada aqui para deixar as coisas mais claras, tá? Então, aqui na esquerda liberal, eu coloquei esse comentário aqui de... Assim, talvez seja até mais, tá? Mas é um dos 95% do que se chama de esquerda. E esse mapa aqui, a minha proposta em relação a ele é que ele é mundial, tá? Então, não é só o Brasil, ele vale para o mundo todo, tá? Então, ele é transnacional nesse sentido. Eu dei uma melhorada aqui do lado do sim, né? Coloquei aqui, organizei melhor os anarquistas e marxistas aqui. Coloquei melhor aqui as justificativas aqui em relação aos que estão dentro do... Os que concordam com a superação, mas estão dentro desse mas, né? Mas, enfim... Então... Uma coisa que eu queria dizer aqui, tá? Então, para não haver confusão, tá? Apesar de existirem pessoas que consideram ou concordam com a superação do capitalismo, não quer dizer que quem está do lado desse sim aqui não está inserido no capitalismo, tá, galera? Então, aqui, só para deixar claro, né? Ó, tudo isso daqui que a gente está vendo acontece dentro de um lugar que a gente chama de capitalismo, ok? Vou colocar aqui bem forte. Então, tudo isso daqui acontece dentro do capitalismo, tá? Mesmo anarquistas e marxistas, eles vivem e sobrevivem dentro do capitalismo. Então, assim, não existe dentro do capitalismo você sair do capitalismo, tá? Então, quero esclarecer isso daqui. Vou até colocar aqui um textinho aqui, né? Então, só para deixar claro para todo mundo que isso daqui é o capitalismo, né? Então, aqui, ó, capitalismo, tá? Então, isso daqui são posições políticas dentro do capitalismo. Ninguém aqui está saindo do capitalismo porque não concorda com o capitalismo. Não tem como você sair do capitalismo só de alegre, né? Tipo, amanhã eu estou deixando de ser capitalista porque eu não concordo mais você vivendo no capitalismo. Se você quer sobreviver, você não tem essa opção, tá? Então, só para deixar claro que isso daqui é inserido dentro do capitalismo, né? A ideia de superar o capitalismo, aí sim, superado o capitalismo, né? A gente teria uma sociedade com outro modo de produção que esse espectro político, obviamente, provavelmente não seria mais igual, mas agora estaria inserido dentro de um novo modo de produção, certo? Aí me perguntaram também o neoliberalismo, né? Então, eu vou colocar aqui o neoliberalismo como algo que... Então, é que o neoliberalismo, né? Ele é um pouco horizontal dentro do liberalismo, no sentido de que desde que ele surge ali, se fundamenta, né? A partir dos anos 70, se consolida ali nos anos 80, 90, sai varrendo o mundo inteiro ali nos anos 90, a partir dos anos 90, né? O neoliberalismo, neoliberalismo, né? Ele é um liberalismo on drugs, né? Um liberalismo on drugs. Um liberalismo on crack, né? Um liberalismo sem noção, assim, sabe? Uma versão sem requinte, vulgar do liberalismo, né? Mas o neoliberalismo é liberalismo, galera. Tipo assim, ele só não tem uma maquiagem melhor, assim, entendeu? Ele vai direto na tosquidão plena dos liberais atuais, entendeu? Então, só para deixar claro aqui que o neoliberalismo é um liberalismo sem pudor, sem muita maquiagem, né? Sem meias palavras. Então, é o que temos aqui, tá, galera? Então, só para vocês darem uma navegada aqui um pouco mais... Com zoom, né? Vou dar um zoom aqui para você. Ah, e vou pôr aqui nos comentários desse vídeo o link para esse diagrama aqui, tá? Se vocês tiverem interesse aqui de dar uma lida. Então, é isso, ó, eu coloquei aqui... Aqui no mas, né, provavelmente, pensa assim, pois nunca passou fome, não passou nem passa perrengues, que a grande maioria dos trabalhadores passa. Está confortável e consegue aturar o capitalismo que o aflige, né? Ou seja, é um acomodado ali que não sofre tanto no capitalismo a ponto de trabalhar para superar o capitalismo, mas se rolar, rolou, entendeu? Beleza, estamos juntos. Mas o cara não sai de casa contra o capitalismo. Aí, aqui a esquerda liberal, né? Uns 95% do que ainda se conhece popularmente de esquerda, né? Estou colocando 95%, mas talvez seja mais, 98%, 99% e o pessoal aqui do sim seja menos. Pode ser também, tá? Talvez... Estou sendo otimista. Mas essa galera aqui da esquerda liberal é os que consideram que existe solução ainda dentro do capitalismo, né? Então, eles consideram que o que falta para o capitalismo é ele ser bonzinho, né? Então, dá para a gente melhorar e reformar ele. O capitalismo está sendo essa desgraça por miudezas ali, se a gente consegue domar o capitalismo, né? Por rédeas no capitalismo, e aí ele vai ser bom. É só isso que está faltando. Se a gente tiver chance, a gente vai conseguir. É um capitalismo mais humanizado, né? Que, enfim, se volte para as pessoas e tal. Enfim, para mim isso é ingenuidade, tá? Inclusive, você considerar que dentro da democracia burguesa, onde muito do que se chama de democracia é o fato das pessoas de tanto em tanto tempo votarem, né? Você votando em alguém certo, mas mantendo o capitalismo é o que vai resolver tudo, tá? Então, eu acho isso muito inocente. Nos vídeos anteriores aqui, quando eu retomei esse canal, eu explico que quando essa ficha caiu para mim, eu me senti, enfim, um otário, né? Mas é isso, galera. Obrigado aí, espero que ajude. Como eu falei, esse mapa aqui ajuda principalmente a ter uma visão do que eu vou compartilhar a partir de próximos vídeos, onde eu vou aprofundar alguns temas, tá? Obrigado aí e até a próxima. Obrigado.